Sabe como o programa de musicalização instrumental Bandas e Fanfarras aqui de Blumenau vai comemorar os 30 anos? Levando música até você, isso mesmo, o pessoal que utiliza o transporte público aqui na cidade vai poder sentir e ouvir as bandas e fanfarras nos terminais urbanos de Blumenau. Hoje foi o início das apresentações e claro que já chamou a atenção de quem aguarda um ônibus no terminal. É uma forma de alegrar, de fazer o tempo passar mais rápido e além disso levar essa cultura até mais pessoas. A primeira apresentação foi no Terminal da Velha com a banda de percussão melódica da Escola Básica Municipal Bilingue Oscar Umberrão. O programa de musicalização de bandas e fanfarras do município é realizado nas instituições municipais de ensino e tem contribuído muito no desenvolvimento dos alunos. Então, quem gosta de bandas, fanfarras, não pode perder a oportunidade. O circuito de apresentações segue até o dia 22 de agosto e vai ocorrer em todos os terminais da cidade com bandas de diferentes escolas municipais.